Na Arena Capivari, o Capivariano derrotou a portuguesa Santista por 3 a 0 e confirmou a permanência na Série A2 do Campeonato Paulista. Tarcísio no primeiro tempo, Tiaguinho e Baianinho na etapa final marcaram os gols do triunfo da equipe de Capivari. Além do Capivariano, quem também se garantiu na Série A2 do ano que vem foi o Primavera. A equipe de Indaiatuba recebeu o Velo Clube no Ítalo Limongi e venceu por 2 a 0. O Josiel e Luiz Fernando marcaram os gols que deixaram o Primavera com chances de classificação na última rodada. Já o Velo Clube segue na quinta colocação com 21 pontos somados. No estádio Augusto Schmidt, Rio Claro e São Bento protagonizaram um jogo de 6 gols. Giovani abriu o placar para os donos da casa ainda na primeira etapa. Mas a equipe de Sorocaba voltou ligada do intervalo e virou a partida nos 7 primeiros minutos, com Carlão e Vitão. E se teve virada de um lado, teve virada também do outro. Eric Luiz e Peixoto marcaram para o Rio Claro, deixando o Galo mais uma vez na frente do placar. Mesmo com 1 a menos, o São Bento conseguiu chegar ao empate com Rafael Rezende já nos acréscimos. Com este resultado, o Rio Claro desperdiça a oportunidade de entrar na zona de classificação. E o São Bento se mantém na liderança, 3 pontos à frente do vice-líder São José. Podendo assumir a vice-liderança da competição, o 15 de Peracicaba enfrentou o Monte Azul fora de casa e foi surpreendido. Logo aos 6 minutos, Wallace marcou o primeiro para os donos da casa. O Inhoquim chegou a empatar na sequência com o Breno Almeida. Mas Carlinhos, Vitinho e Wallace colocaram o Monte Azul em extrema vantagem no estádio Otacília Patrício Arroio. Antony ainda chegou a diminuir para o 15, mas nada que alterasse o triunfo do já rebaixado Monte Azul. Com a derrota, a equipe de Peracicaba caiu para a quarta colocação, mas já com a classificação garantida para a próxima fase da Série A2 do Campeonato Paulista. É, agora é juntar os cargos dessa partida e que ela sirva de lição, né? Porque nós vamos entrar numa fase aí que se você não tiver o equilíbrio que vinha tendo até essa partida agora, a concentração que você vinha tendo, de repente você entra na outra fase só para participar.